MÚSICA 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 Estamos chegando, chegando ao Vivaço com você, alô Vivaço em Grande, alô região todinha. É, estamos chegando a partir de agora com o nosso balanço geral, com o nosso balanço Vivaço em Grande, vem aí Bigode, a imagem aqui, clareia aí, vê se está tudo ok, então para a gente chegamos ao Vivaço em Grande, agora na tela do nosso canal campeão, TV nova de Vivaço em Grande, filiada a nossa Record TV, a TV Cidade de São Luís. Estamos chegando no canal 40, a partir de agora junto com você, estamos chegando pelo canal do YouTube Nova TV VG, aí no YouTube, obrigado você que está no YouTube com a gente, a gente deixa o nosso arroba também do Instagram, que é arroba Nova TV VG, aqui o nosso endereço no Instagram. O WhatsApp está liberadão, que é o 98991151018, é o nosso WhatsApp do nosso balanço geral. Hoje é sexta-feira em sexto papai, sexto, 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 hoje é sexta-feira 25, 25 de março 2022, muita coisa boa, sexto, sexto, olha, parabéns a hoje Lilia, as duas cidades. Hoje, o nosso Maranhão tem duas cidades, muita gente completando o ano, né, aniversário, mas tem duas cidades aí que estão completando o ano.